O Adroaldo, hoje teve aos sete minutos um lance, a bola bateu no braço do jogador do Baralhas na área ali. Na minha visão, pênalti, o árbitro não quis dar contra o Santos também. Teve muita reclamação de arbitragem, até o Paulo Roberto Alves Júnior, o árbitro, que achei muito fraco naquela partida, ele relatou na súmula que o Rodrigo Caetano teria tentado invadir a sala onde ficam os vídeos e teria xingado o pessoal lá dentro. E aí, o vice-presidente do Flamengo, ele aproveitou, o Rodrigo Dunci, ele aproveitou para pedir pena de mando de campo do Atlético, falando que era um absurdo. O que você acha dessa posição do vice-presidente do Flamengo? É justa essa cobrança ou, para você, eles estão tentando, por fora, tirar essa diferença que dentro de campo eles não têm conseguido para o Atlético? Olha, vindo do Flamengo não me surpreende, não vou falar nisso, um abraço para o Vital. Vindo do Flamengo não me surpreende porque vocês viram, há pouco tempo atrás, eles estavam querendo que o vice-presidente de futebol do Flamengo fosse presidente da CBF, para vocês terem ideia de como é que a situação lá funciona. Em relação a essa questão de arbitragem, não é só na Série A, na Série A, na Série B a gente tem visto, e erros, sim, até agora eu não sei porque, por exemplo, no jogo passado do Atlético, não foi marcado aquele pênalti claríssimo, que não precisava de bar, não precisava de nada. O jogador entra na área, ele tem a camisa puxada, ele sofre a falta, que ele marcaria aquela falta fora da área para qualquer clube, e não deu pênalti, não teve revisão. No jogo do Cruzeiro, um gol irregular, o Cruzeiro tinha feito um a zero na saída de bola, o jogador do Salvegano, não sei se foi do Goiás, do Curitiba, enfim, do Goiás, Salvegano, estava adiantado, ele não poderia estar ali, ali era simplesmente aplicar a regra, e o VAR, quando ele verifica a jogada, o início da jogada é nessa saída de bola. Então, fica complicado, porque é um equipamento que veio, uma tecnologia que veio para poder melhorar e ajudar, hoje um pênalti claríssimo, pelo menos no meu ponto de vista também, porque o jogador, além de pular com os braços abertos, ele pula com os braços abertos, depois ele desce o braço, é muito grosseiro o que aconteceu, e, por exemplo, ele foi ao VAR, porque foi orientado para ir ao hábito de vidro, chegou lá, depois continuou não marcando o pênalti, e aí fica complicado, porque o que acontece? O jogador, quando ele explode com o árbitro, acontece como aconteceu hoje no jogo do Grêmio, do Grêmio não, perdão, do Internacional contra o Palmeiras, o jogador cometeu um pênalti, foi e falou coisas abusivas para o árbitro, foi expulso e acabou, para o trídeo de arbitragem não acontece nada, e essa pressão do Flamengo vai acontecer, mas a conta do Atlético é simples, é só pensar nele, é campeonato de ponto corrido, ele depende só das suas próprias forças, óbvio, não pode cometer esse tipo de escorregada, mas tem que esperar também os outros resultados, para ver se essa escorregada pode prejudicar muito, pouco, ou não, ou pode não alterar absolutamente nada, caso dê uma zebra, vamos supor, que o Flamengo é favorito hoje, jogando em casa, caso o Flamengo perca, pode dar essa zebra, então o Atlético tem muito ponto na frente, que dá, sim, aquela famosa gordurinha para administrar, desde que o Atlético pense apenas nele, porque é ponto corrido do Atlético, não vai fazer final contra o Flamengo, semifinal, não tem isso, então a galera tem que ter isso em mente, é ponto corrido do Atlético, depende só dele. Ô Vital, e o presidente do Atlético, ele destacou, né, que nos últimos 17 jogos, em 8, quem estava no VAR era um árbitro carioca, tendo aí essa disputa, né, o Flamengo hoje o principal adversário do Atlético pelo título, seria prudente, digamos assim, a CBF evitar a escalação de árbitros do Rio de Janeiro? E além disso também, o Sérgio Coelho pediu para que árbitros da FIFA fossem escalados para jogos do Atlético, né, e na teoria, pelo menos, poderia corresponder a uma arbitragem mais qualificada. Mas voltando ao lance de hoje, do Baralhas, é muito claro, né, a gente estava na transmissão, e a gente, é, fomos unânimes, inclusive o nosso Pedro Gelinek, aqui da Rede Minas, estava com a gente na transmissão, e os três, a gente disse, não, é pênalti, ele vai na cabine, ele vai assistir o lance e vai marcar o pênalti, de tão claro que era, e ele não marcou o pênalti. Até, eu não sei se pronunciou ainda, se se pronunciou ainda o Rodrigo Caetano, a assessoria do Atlético informou que ele iria se pronunciar após a coletiva do Kuka, e deve ser justamente sobre isso, porque no meio de semana ele solicitou uma coletiva, ele foi para a coletiva para contestar o que estava relatado em súmula, na partida do Santos, e novamente o teor deve ter sido esse, se não falou ainda, vai falar daqui a pouquinho o Rodrigo Caetano. Mas eu vejo a arbitragem no Brasil como não profissional um problema. O futebol é tão profissional, é tão caro, por quê não tornar a arbitragem também profissional? Eu acho que pelo menos os questionamentos diminuiriam, não sei se os erros, mas os questionamentos diminuiriam. Não sei se a arbitragem FIFA ou não FIFA é garantida de alguma coisa. Eu sei que eles erram muito, FIFA ou não FIFA, caseiros ou não caseiros, como se dizia antigamente. Eu acho que a questão da arbitragem passa muito por um preparo melhor e que eles sejam profissionais para que possam ser cobrados à altura.